Um dos materiais que eu escolhi desde o início da minha carreira artística em 2007 foi o fio de tricô. Minha mãe tinha uma fábrica pequena em Petrópolis e os cones de tricô foram muito presentes em minha vida inteira. Uma das minhas primeiras peças que utilizei esses fios foi em 2008, na exposição Ascensão, na Casa França Brasil. Esta obra, intitulada Oito Degraus, tem seus degraus bordados com sentimentos e virtudes que eu acho importantes em um ser humano. Também em 2008, criei Tecendo Fios, uma esfera de madeira sendo cortada por fios de tricô. Ao longo desses 12 anos, os fios vermelhos se intercalaram com fios de nylon, fios de cobre e de aço, para traduzirem a suspensão, a sombra. E depois esses fios se transformaram em ranhuras e em metais. Música Música